Vamos que a bateria tá acabando. Fala galera, nós somos do... Tense Brasil! E a gente tá aqui no beco do Batman, tá lutando pra caralho, tá muito legal. Então curte, compartilha, se inscreve no canal e tamo junto. Parece um Pokémon, né velho? Vai rápido! Paraquedas! Uhul! Olha só! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.